O povo abençoado do Brasil, eu começo o meu vídeo citando um texto de Hebreus 13,6. Ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer um homem. Eu quero perguntar à sociedade brasileira, quem vai parar o ditador morda-toga Alexandre de Moraes? Quem vai parar esse sujeito? O ministro Fux, a quem eu considero respeito, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, quem está presidindo o STF, o senhor ou ele? E os outros dez ministros vão ficar de joelhos calados diante das aberrações desse sujeito? E o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, esse frouxo, covarde, que sentou em cima de 2,7 milhões de assinaturas de brasileiros pedindo o impeachment e que ele tinha que abrir o processo? E os senadores vão ficar calados? Agora, o jornalista internacional da Globo, pontual, faz uma declaração incrível, dizendo que é impossível cobrir a guerra sem Telegram. Numa nação democrática, a autoridade não tem poder para dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é fake news ou não. Isso é o povo, com a ajuda da imprensa, que pode sinalizar. Cadê a ABI? Cadê a OAB? Grande parte da imprensa brasileira, por questões políticas de ser contra Bolsonaro, se cala diante de um ditador da toga que rasga a Constituição. Esse indivíduo tinha que tomar um empife para a cadeia. Botou jornalista na cadeia. Botou deputado na cadeia. Artigo 53, rasgou. Liberdade de expressão, cláusula pétrea da Constituição. Artigo 5º, rasgou. Não fez. O Ministério Público é obrigado. É o senhor da ação penal. Abriu o inquérito da fake news sem o Ministério Público. Artigo 129, rasgou. O que se faz com um sujeito que rasga a Constituição, persegue jornalista, o jornalista Alain dos Santos, que pertence à mais antiga associação de jornalistas do mundo, foragido na América? Nós estamos pior do que o nazismo e o fascismo e do que a ditadura militar e ninguém faz nada? Aonde nós vamos parar? Como é que é isso, minha gente? Onde vamos parar? Olha o que ele coloca para não banir o Telegram. Olha os absurdos. Eu vou destacar só um item. Retirar do ar uma mensagem em canal verificado de Jair Bolsonaro, alegando que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido. Ele quer censurar as redes. Escute, quando se descobre no Instagram, no YouTube, no Facebook, alguém que é pedófilo, bota na cadeia. Bota na cadeia. Você não pode banir uma rede porque alguém cometeu um crime? Quer dizer que se alguém compra uma faca para matar os outros, não se vende mais faca? Isso é censura. No Estado Democrático e Direito, esse sujeito com seus atos inescrupulosos está rasgando a Constituição, afrontando o Brasil e perseguindo o Presidente da República. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação e eu não tenho medo dele porque o povo é o supremo poder e Deus é o supremo juiz e vai chegar a sua vez, Alexandre de Moraes. Deus nos livre dessa gente má. Deus abençoe você. Deus abençoe você.